E aí galera, belezinha? Beleza, o Peraz aqui trazendo pra vocês mais um vídeo galera E esse é o vídeo do sorteio tão esperado aí pela galera Pessoal, quem não ganhar galera, não se preocupe, vai ter mais sorteios aqui no canal, ok? Quando eu chegar a 4k, eu vou sortear uma capa aí da Off, ok? E quando eu chegar a 5k, eu vou sortear mais uma conta original de Mine Então vale a pena aí vocês ajudar o canal a crescer também Porque eu não ganho nada com o canal né galera, não ganho nada aí no canal Faço isso de coração pra ajudar quem não tenha, quem precisa aí Essa capinha aqui ó, já personalizei, coloquei um pezinho ali ó, ficou legal Então vamos embora pro sorteio aqui Antes disso eu quero passar no canal do meu amigo aqui que forneceu a conta pra vocês, ok? Então vamos lá Bom galera, antes do sorteio, vamos passar aqui no canal do Wesley Foi ele que forneceu a conta aí pra gente sortear, galera Ele tá ajudando o canal aí Então é, muito obrigado aí o Wesley Se inscreve aí no canal dele galera, tem vários vídeos legais aí Ele vai voltar a gravar Minecraft também Com a série de factions e tudo mais É, passa aqui no canal dele, se inscreve Ele vai fazer sorteios também no canal dele, ok galera? Então vale a pena se inscrever no canal dele aqui E vamos lá pro sorteio lá E é nóis E bom galera, foram mais de, é, foram 138 participantes Com 173 likes Agradecer a todos vocês aí que estão fortalecendo o canal Muito obrigado a todos mesmo Vamos sortear essa conta aí Eu já tô no site aqui ó É, é o único site que eu conheço, né Eu não conheço outro Então vamos sortear um É, de 1 a 138 Opa 138 Beleza Então boa sorte a vocês aí E vamos lá E é 1 E é 2 E é o que? E ganhou, foi o 117 galera Caramba Então eu vou entrar em contato com ele Vamos ver quem foi aqui ó Vamos procurar ele aqui 117 Galera, eu pedi pra vocês só comentar Quero participar Porque se eu deixar todo mundo colocar o número Vira bagunça aí Coloca o número igual Coloca um monte de número E coloca mil e tanto Então, é Eu fui colocando o número Assim que vocês escreviam Quero participar Eu fui colocando o número aí Então, é Vamos procurar aqui Ganhador 117 Caramba Então, vamos ver quem foi 119 Vamos procurar ele aqui galera Cadê o menino 107 128 Cadê o 117 Caramba, é muita sorte galera Eu vou confessar pra vocês Que eu não tenho sorte com Sorteio não Nunca ganhei nada Vamos ver aqui Olha ele aqui ó 117 Vamos dar uma olhadinha aqui no canal dele Ele foi o sortudo aí É o Soda Soda gamer Parabéns cara Você foi o ganhador aí Vou até me inscrever aqui no seu canal Tamo junto Parabéns Se você ganhar uma conta de mine aí Vou entrar em contato com você Manda um Skype pra mim aí Se você ver o vídeo Ok Então galera Esse foi o vídeo do sorteio Quem não ganhou Não fique triste galera Vai ter mais sorteios aqui no canal Esse cara com essa placa na cabeça aí Socorro Vai ter mais sorteios aqui no canal galera Então Não fique triste aí Se você não ganhou Ok Outra oportunidade Você pode ganhar aí Vale a pena concorrer Quando eu chegar a 4k Acho que vai ser uma capa da off aqui E quando eu chegar a 5k Mais uma conta original O acesso aí Pra você trocar Pois vem mexendo O que você quiser Ok Vou ficando por aqui Até o próximo jogo Próximo vídeo E valeu É nóis E valeu